Salve pessoal, tudo bem? Mais um dia de passarinhada. Hoje eu estou aqui no Parque do Juqueri, Franco da Rocha. Só um videozinho para registro, né? A gente está em uma área aqui de Mata Atlântica esperando o famoso peixe frito. A gente deu umas chamadas nele e ele não respondeu, mas surgiram alguns outros bichinhos. Inclusive o pessoal está ali gravando o Chocão Carijó. Chamamos ele aqui e deu um showzaço. Bicho sensacional, umas fotos incríveis. Não é um bicho que facilita, é uma choca de tamanho médio que costuma ter um nível de dificuldade bem elevado para fotografar e hoje deu um show incrível, deu umas fotos sensacionais. E antes daqui a gente passou pelo Núcleo Cabo Sul, Parque Estadual da Cantareira. Olha lá, chamando o peixe frito. Vimos alguns bichinhos lá também, consegui fazer foto do Flautim, uma espécie que era nova para mim e não tinha. Vimos também o Tireirizinho do Mato, um bicho super legal. João Porca também apareceu. Também era espécie nova para mim, consegui fazer uma foto bem legal dele. Confiram aí os registros. Tireirizinho do Mato, Transcrição e Legendas Pedro Negri